Caras, estamos aqui finalmente, a espera acabou, Resident Evil 7 foi recém-lançado, e eu confesso a vocês que quando eu fiquei sabendo que eles iam voltar às origens e que eles iam mudar para a primeira pessoa, eu pensei, estamos diante de alguma coisa que pode ser muito boa, e aí eu parei de ver qualquer notícia, não joguei nenhum tipo de demo, nem nada que saiu, para ter esse primeiro contato com o jogo aqui. Então vamos iniciar e dar uma conferida no que a gente pode fazer. Vamos lá, novo jogo, dificuldade normal, vamos que vamos. Hey, baby, I just wanted to send a quick hello, and I love you. Oh, good news, I'm gonna be coming home soon, yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job, and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Aye, aye, aye. Not some old job, Alice. Ethan. E o medinho já, velhos? E o medinho já? Já tá ficando meio tenso aqui, a tela preta, bom, beleza. Você tá tudo bem? Você só desapareceu a noite a noite. Sim, sim, eu estou bem, eu estou bem. É eu. Ela não está morta, ela está vivo, ela está voltando. Eles encontram ela? Como? O que aconteceu? Eu não sei, olha, eu não sei como, mas ela está voltando, ela está voltando alguma forma. Talvez seja uma brincadeira, ela quer que eu venha para ela. Onde está ela? Delvey, Delvey, Louisiana. Nossa. Eu sei, eu sei, mas o que é ela? Eu tenho que descobrir o que aconteceu. Louisiana costuma ser um estado meio tenso dos Estados Unidos, cheio de... Sei lá, cara, um monte de lendas e tal. Ah, olha aí em volta, já começou. Ai, ai, ai. Não quero olhar em volta não, gente, tá de boa. Por que que eu vou jogar esse jogo? Ai, ai, ai. Eu me cago muito nesses negócios de terror de primeira pessoa, velhos. Me dá uma arma. Ok, gente. Vamos lá, vamos andar. No meio da floresta, sim, esse é o lugar. A mulher sumiu, resolveu aparecer agora. A gente tem um novo protagonista, esse Ethan. Nossa senhora, ai, ai, ai. Vamos lá. E é como se fosse um reboot do jogo sem ser reboot. Apesar de ser o sétimo, eles estão voltando às origens e fazendo o que eles não faziam já há alguns jogos. Vamos verificar os objetivos e encontrar a Mia. Ah, ok. O mapa, pelo menos, é bem parecido aí com os mapas de Resident Evil. Temos uma casa. Ai, caramba. Dá pra correr? Agachar. Se segurar ele corre um pouquinho. Tudo bem. Vamos tocar, né? O que que eu achei que alguém ia responder? Não, velho, não. Ai, ai, ai. De novo. A gente já jogou jogos de horror aqui no canal. Ai, ai, ai. Mas, né? Rola sempre aquela tensão e eu sempre com muito medo, muito medo mesmo. Eu tenho sérios problemas com relação a esse tipo de coisa. A gente vai ter que arrumar um jeito de passar por aqui. Vamos lá, então. Eu dei uma pausada aqui agora pra tentar brincar um pouquinho com os gráficos pra ver se eu colocava tudo certo. Coloquei tudo, tudo no alto e é basicamente assim. Vamos continuar por esse caminho porque, pelo visto, a gente vai entrar por outro lado. Ai, ai, ai. E a vontade que dá de sair correndo vazado. Ó, tem um carro ali. Tá. Tudo bem. Vamos abrir aqui agora. Ok, pegamos um item aqui. Podemos girar pra poder dar uma olhada, ó. Junte-se a nós. Ai, ai, ai. Tá. Parece que tem aceite alguma coisa ali. O meu problema maior é virar pros lados. É virar pra trás e ter um troço atrás da gente. Tudo bem. Aparentemente tá tudo tranquilo até então, ó. Aceite o presente dela. Pé ante pé. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Nossa, cara. Eu já tô todo suado. Ai, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Hum. Acho que não é saudável a gente gritar o nome do cara, né? Ou gritar a pessoa. Falar assim, ô. Ai, pra onde ele foi, velho? Ai, ai, ai. Nossa. Será que a gente tá lidando com zumbi, com gente estranha? O que que é? Nossa, pássaros. Parece que tem uma armadilha aqui. E outra ali. Tá, não assustei nessa. Ai, ai, ai. E agora aqui. No tutorial é sacanagem. Sacanagem, gente. Vamos levantando. Ó. Já veio uma sombra ali, velhos. Mais pássaros morrendo. Eu tô me esforçando muito. Mas muita. Aí, de boa. Chegamos na parte de trás da casa. A bolsa dela. Dá pra examinar em detalhe, ó. Carteira de motorista. Então, dentro dos itens, a gente tem outros itens. Então, pelo que a gente tá vendo aqui, eu não sei se a gente consegue pegar essa parada, mas já identificamos que botaram fogo na bolsa dela. Ah, aqui, ó. Peraí. Abriu o inventário. Então, no inventário a gente tem agora a carteira de motorista e o e-mail de Mia. E agora a gente tem alguns pontos aqui pra poder interagir, ó. Essa aqui é a nossa mulher. Não, cara. Se ela sumiu assim, pra que voltar atrás? Deixa de boa. Ela quis ir embora. Enviada 18 de julho de 2017, terça-feira, para Ethan Winters, Dovey, Louisiana. Fazenda Baker. Vem me pegar. Tá. Isso é legítimo. Fazendo um barulho que eu não tô gostando. Tá da casa. Por que tem que ter esses balanços bizarros, velho? Por quê? Nossa. Vamos lá então, né? Nossa. Tá aberta a porta, cara. Não. Não, velho. Ai, fechou a porta. Ah, ligou a luz. Vou jogar mais não. Acabou. Quatro minutos de gameplay só. Nossa. Ai, ai, ai. Não quero ouvir sons, não, velho. Vamos assim, por enquanto. Só pra... Pra tirar um pouquinho de tensão. Seleciono um item pra usar. Não temos nada ainda. Eu tô me cagando já. Sério mesmo. Nossa, barata, cara. Ah. Ah. Fuck. Fuck. Creda. Aí você fala, ah, gás não, não vale. Calma, gente. Calma. Eu tô num momento de tensão total aqui. E sem o som, a gente foge um pouco dos jumps. Nossa, os caras botaram corvo ali. É o medinho, cara. É o medinho. É o medinho. Vamos jogando. Cada um lida com medo de alguma forma. Nossa, tá tudo podre. Ah. Credo, cara. Só... Eu achei que sem o som ia ficar tenso, mas... Só o visual já... Nossa, olha isso, cara. Mais de 20 desaparecidos em dois anos. Não tem nada como pegar nem nada aqui, não. Tá. Assim, assim, eu consigo jogar mais ou menos. Olha os quadros da casa, velho. Nossa senhora. Nossa. Por que eu decidi jogar esse jogo? E por que vocês voltaram, gente? Eu me arrependo. Porque eu sei de criticar a série. Volta pra ação. Nossa, tem um segundo a dar. Ai, 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 velho. Que que é isso aqui? Nossa, gente. Vamos pra frente, então. Eu não joguei o PT até hoje exatamente por isso. Ai. Minha própria sombra. Olha... Olha a velha ali, velhos. Reflexo só da... Da parada. Mais um quarto, então dá pra abrir e fechar as portas. Tem alguma coisa batendo aqui, velho. Eu tô ouvindo o som. Ai, meu Deus. Não. Para, 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 para. Aqui tem um monte de coisas, ó. Vamos girar. Não dá pra colocar os troços na bolsa. Nossa, mais uma outra foto estranha. Eu acho que essa família é toda esquisita. Ai, piano. Nossa, eu vou ter que editar esse vídeo, cara. Nossa, na hora de editar eu vou ter que ouvir os sons. Ai. Deixa eu ver só um pouquinho. Tá mais ou menos de boa. Nossa, tem um negócio fusível ali. Aqui deve ser a parte do... O que a gente tinha da demo, né? Ai, ai, ai. Parece ser os donos. Olha os donos, cara. Olha o cabelo da dona. E as crianças. O que que a minha esposa veio fazer aqui? Ficou três anos nessa casa. A televisão. Vídeo cassete. Provavelmente a galera que depenou a demo já tá manjando de tudo aqui. E eu só tô jogando pela diversão de sofrer. Ó, tem coisas aqui, ó. Dá pra mexer. E é interessante também... Puxa, cara. Que os itens... E a interação aparece só quando você se aproxima. Não sei o que tem ali. Se a gente não se aproximasse da parada, não dava pra ver que dava pra puxar isso ali. Tá bom. Já sabemos que é o dono. Já vimos isso aqui. Parece uma cela. Não tem nada escrito atrás. Mas... Realmente quando os caras falaram que mudar pra perspectiva de primeira pessoa altera completamente a experiência, isso é verdade. Tem que botar um fusível aqui e a gente, pelo visto, só tá conseguindo dois slots. Aumenta muito a diferença das coisas. Em terceira pessoa, você tem um outro personagem na sua frente. Ai, ai, ai. Por favor, não sai nada dali, não. Nem dali. Você tem outro personagem na sua frente e esse personagem e a presença dele fazem com que você tenha um certo tipo de bloqueio. A gente zerou aqui no canal, nem sei se tem ainda, o Devil Within. E ai... A gente viu exatamente isso. Bota o negócio no fone. Calma. Nossa, velho. O medo é mais de 8 mil. Eu quero uma arma, porque a arma dá uma sensação de segurança. Se não tem nada, dá uma sensação de... Nossa, cara, vai aparecer alguma coisa aqui e eu tô lascado. Ai, tem um gravador e uma fita. Filmagem em casa abandonada. Ok. Então, a gente vai pegando os itens e vai abrindo espaço. Esse X aqui é só que não tem nada. Pelo visto, a gente tem os espaços pra guardar assim. Vamos ver. Novos dados salvos. Então, a gente usa isso pra salvar. Ok. Salva o jogo. E quando aparece pra salvar o jogo, é porque a treta tá do lado, né? Então, eles voltaram às origens com essa questão de salvar. Temos pontos de salva... Nossa, olha a nossa sombra. Pontos de salva. E se você vai de um até o outro, você consegue salvar o jogo. Não tem checkpoint, não tem absolutamente nada. Pera aí, só ver do lado de cá. Eu não consigo bater, eu não consigo fazer nada. Só apertar o menu aqui e botar a mão na cara. Melhor protagonista de todos. Nossa. Vamos lá pra baixo, então. Tá. Tá. Ainda tá mais silencioso. A casa tá abandonada, afinal de contas, né? Tem coisa mais pra interagir aqui. Fecha aqui. Deixa esse trem aberto e fedido não, né, caras? Ai, gente. Ai, gente. Vamos embora. Deve ter como olhar pela porta, né? Eu tô vindo bizarramente aqui. Cara, gente. Caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Como assim, cara? Eu tô passando perrengue sem tá ouvindo a parada. Seleciona um item pra usar, então a gente vai ter que quebrar isso aqui de algum jeito. O que que é isso aqui? Mais uma foto. As fotos devem ser só pra assustar a gente do ambiente, né? Tudo bem. Tudo bem. Tô fazendo o meu melhor. Tô me esforçando. Ai, ai. Eu não consigo nem ir no banheiro com a luz apagada. Imagina isso. O que é isso aqui? Abaixar aqui pra ver se a gente interage com coisas. Não. Vamos lá em cima, já. Acho que só nos resta aquela porta que tinha gente batendo, né? Ai. Dá pra ver a fita também. A gente pegou a fita, então vamos colocar a fita aqui. E vamos ver. Play. Não, velho. Mostra na TV. Ai, ai, ai. Ensaio. Da casa assombra do Dovey. Uh. 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 Eu acho que foi dois anos atrás. Eu não faço ADR. O que? Eu sou a câmera? Esse novo cara? Eu não me senti. Ok. Apenas não ficar surpreso porque temos que fazer uma mudança. Um novo plano. Com o Ethan, a gente viu que a casa... Um cara que ama o que faz, né? A gente viu que a casa tá abandonada e tá destruída, mas esses caras aqui tão chegando pra filmar alguma coisa, tipo um programa. Eu sou o novo câmera. E aí a fita tá lá, gente. A gente fez um ótimo trabalho. Vamos fazer assim, uma zoeira aqui. Pra atrapalhar a situação, ó. Estamos filmando? Ok, vamos. Ai. Pra que vim de noite? Pra que vocês fazem isso, gente? Uh. Por isso que tava aberto, então. Depois de você. Então... Por que estamos na caixa dessa vez? Você nunca prepara? O que é a prepara? A casa do maluco? Os sons espucionais? Uh. Está assustado? Eu não vou jogar nem a pau. Eu era um ancho, você sabe? Nós podemos subir, Pete. Não é um ancho. O que é isso? Nada. Estou só lendo as legendas. Ai, 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 cara. O que é a história, Andre? Abandonada da farmhouse, perdida da família, um lugar maluco suspeitado. O usual. Quanto tempo você disse que esse lugar foi abandonado? Três anos. Três anos. Clancy! Pegue uma foto disso. Vamos fazer um grande corte. Então, uh... Hillbilly Joe e sua família vão perdida. Não os Hillbillys, os Bakers. Jack e Marguerite Bates. E eles estavam quietos. Ou não, né? Não sei. Um monte de maluco sobre o seu filho, Lucas. Um maluco, provavelmente. Ah, porra! Eu sabia que eu deveria ter usado meus braços. Oh, porra! As fotos e as coisas que a gente... Ah, essa gaveta não consegue abrir. Que a gente tinha lá... Não estão aqui ainda. Andre, o que você acha? Andre? Ai, Andre. Andre! Clancy, você viu onde o Andre foi? Não. Onde ele está? Oh, ele não faz piadinha pra gente não, cara. A última vez que eu trabalho com aquele cara. Eu quero dizer, produtores? Eles vêm e vão. Mas... Um bom cameraman como você, Clancy? Você está comigo. Continua aqui comigo. Continua você também comigo, cara. Aquele troço ali ainda está aqui. Nossa senhora. Ele falou pra gente não ir lá em cima. Vamos, vamos, vamos. Não, eu estou sem o fone, ainda bem. Uh. Andre? O cara já está gritando e nada. Eu estou ouvindo o grito dele aqui. Ai. Fica sempre atrás do cara. Porque se o troço eu vim, mata ele primeiro. Nossa. Vou, vou... Ai, ai, ai. Ai, olha ali, olha ali, olha ali. Eu não sei se está piscando intencionalmente ou não. Nossa, não, cara. A gente vê essa outra parte aqui agora pra entrar. Vamos lá. Nossa. Que a gente não tinha visto antes. Uh. Tem mais um pedação da casa lá embaixo. Você primeiro. Precisa de uma boa foto de herói de mim, que está indo abaixo da carreira. Então, uh... Você primeiro. Ai, velho, não. Vocês precisam dar uma tomada heróica. Tá. O que você vê? O que é isso? Ai, caramba, ele está aqui. Desce logo, maldito. Não me parece que está bem, não, hein. Não é... F***. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Nossa, voltam. Jesus. E agora tem a entrada ali. Ai, tá bom. Vamos seguir o mesmo caminho. O cara já tinha andado lá. Nossa, mais barata. Já tinha andado lá no começo. Nossa. Eu sou o protagonista, gente. Por favor. Ai, ai, ai. Belo jeito de jogar. Ah, eu tô vindo com... Nossa senhora, eu quase assustei com a própria escada. Caramba, cara. Que isso? Ó, tem alguma coisa acontecendo ali. Água. Ô, velho. Nossa, que isso. Ai, ai, ai. Que isso é uma coisa na água, velho. Consegui tomar um susto com isso, gente. Parece que é um zumbi. E sem... Nossa, olha o detalhe, cara. No rosto dele. Os vermes e tudo mais. Ok. Ai, ai, ai. Nossa. Será que são todos desaparecidos? Tô começando a empolgar com os caramba. É muita gente, cara. E como eu falei nisso, Louisiana é conhecida como um estado com muita superstição desse tipo, sacou? Tem várias fazendas, vários pântanos e tudo mais. Então, é tenso que seja ambientado aqui. Ó, dei uma empurrada na porta pra dar uma olhada. Consegui tomar assustos sem ouvir o áudio. Só com a imagem e a atenção. Parabéns, Resident Evil. Parabéns. Que amandaram bem nesse quesito. Tem coisa aqui embaixo. Tinha uma... Uma foto... Com essa parte aqui. Vocês lembram? Que a gente viu? Ai, eu já tô com dor de barriga, velho. Eu estou botando... Nossa, o que é isso? Só dá pra botar a mão na cara por enquanto. Se eu achar um revólver, tudo vai melhorar na minha vida. Nossa, um banheiro cheio de seringa, velho. Ai, um gancho. E a luz acesa, velho. Tem mais coisa aqui. Vamos pegar e vamos interagir com isso. Morto, morto, se transformou. Ó, Ben morreu. Harold se transformou. Turn it, turn it. Aí, morreu, morreu, morreu. Se transformou. Tem uma lista grande de pessoas. Transformou no quê? Provavelmente em zumbi, já que a gente manja aí de Resident Evil. Pegamos o cortador de vergalhão. Engraçado, cara. Onde eu já vi isso antes? Eu já sonhei com esse negócio. Que bizarro, velho. Vamos usar esse troço aqui, então. Ali, ó. Ai, caramba. Será que é ela? Não vai ser. Não é possível, não é fácil assim, não. Mia. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No. No, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Ai, Kenji. Who else is here? What the hell is going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. Papai. Não tá falando do Mr. Catra, né? Óbvio que não. Nossa, cara. Que coisa terrível. Ela tá debaixo desse troço por três anos aqui. Será que ela tá investigando alguma coisa? Ou ela tá fugindo do cara? Por que você tá olhando? O que você viu? Por que você hesitou? Eles nunca dão as respostas antes. Não morre não, hein? Nossa, olha isso, velho. Carne. Sala de cirurgia. Tripa. Comida enlatada. Vários sapatos. Eu já tô aterrorizado e não aconteceu nada ainda. Família? Ai, caramba. Tá bom. Se tiver de boa com ela, eu acho que tá de boa com a gente também, pelo menos. Né? Tem alguém na frente. Pensa no cheiro que deve estar essa parada. Pensa em tudo, né? Na circunstância toda. Nada, nada... Nada, nada... É bonito assim, meus irmãos. Mostra a porta aí, sério mesmo. Ai, quem tá aqui, gente? A gente que vai ter que achar a porta, então? Tá bom. É... 001. Engraçado é que a foto, dependendo de onde você vira, você não vê nada, velho. Olha... Olha isso. Você vê o detalhe da foto velha. Ah, e é 001. A velha. Que beleza. Daqui a pouco só falta ter uma criança. Mia? Mia? Na verdade, Mia, você podia dar uma olhada. É porque você que tá aqui há mais tempo. Nossa, tem bonecos ali. Ai, caramba. Boneco não, velho. Eu morro de medo desses bonecos assim, velho. Desses troços, boneca de porcelana. Como assim? Ai. Foi pra lá. Mas agora eu quero ver só o que tem aqui. Nada. Só se viu pra gente poder se distrair com essas bonecas, enquanto alguma coisa pegou ela. Ai, caramba. Será que a gente tem que ir atrás da Mia durante toda a jogatina? Ou ela vai morrer? E a gente vai ter que escapar depois. Alguma coisa pegou ela. Agora a gente não tem ela como referência mais, pra saber que tá tudo a salvo na frente. Nossa. Olha isso. Vamos lá, então. Deixa eu só ver. Parece de boa. A porta-bio sozinha. Termina de empurrar. Isso. Pelo menos não tem nada atrás. Ai, caramba. Não tem nada aqui. Telefone. Telefone velho. Ah, fechou a porta. Não tem mais pra onde ir. Mapa da casa já. Beleza. Pegamos o mapa. Assim como Resident Evil sempre tem, né? Abre o mapa depois que você ativa a área. Então temos aqui, ó. Banheiro. 1A. Nossa, o banheiro foi inexplorado ainda. Nossa. Tá chovendo lá fora. Primeiro socorro. Que legal. Então os itens aqui também pra gente poder usar, ó. First aid. Fecha ferimentos e promove. Nossa, o jogo tá dando primeiro socorro pra gente assim. É porque vai ficar ruim o negócio. Só ouvimos o barulho que tá chovendo. Chuve de mais uma parede batendo. Se eu tivesse ouvindo esse som o tempo todo, a gente provavelmente nem estaria aqui mais. Eu nem estaria jogando o jogo. Por isso que eu tô assim. Peço desculpas, mas pra gente continuar vai ter que ser por enquanto assim. Até eu sentir certa firmeza. A porta ainda tá batendo, cara. Muito interessante a interação do personagem com o ambiente, ó. Você chega perto e ele bota a mão na parede. Achei louco essa coisa também. Voltar a gente consegue, velho. Ai, 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 ai. Tá ficando difícil voltar. Uuuuh. Uuuuh. Como assim, cara? Nossa, velho. Ai, resiste. Isso é o que eu não encontrei. Ah, velho. E aí? Espera. Espera aí, meu Deus. Ah, velho. 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 Ah, I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! Ah, I've been back. I deserve this. O que você é, Mia? Aaaaaaah ! Atacar Agora sim! Eu fui! Não, não entendi! Pode dizer não, não entendi! Que legal! O cara fica ali! Isso! Hum... É, eu achava que alguém ia matar ela Não que a gente ia matar ela Nossa, não levanta mais não, hein O telefone tá tocando Oi, fala Será que a Zoe tá nos ajudando ou nos atrapalhando? Pelo menos agora a gente tem uma machadinha Ué, não, não tem uma machadinha, tá cravada nela Vamos limpar aqui a nossa parada Acho que eu fui precipitado em usar o negócio agora Mas, ó, pega a machada Ué Cadê o corpo dela? Tem um arranhado na porta Nossa senhora, ele tá tudo arranhado Dá uma explorada aqui mais um pouquinho Velhos Que bizarro Trinta e tantos minutos já Eu nem vi o tempo passar de tanto cagaço Ai, ai Vou marchar um próximo ponto de save aqui Porque tá complicada a situação Vamos ir atrás dela aqui Várias portas Chamei o mapa aqui de novo Aqui é o banheiro O banheiro tá fechado agora Continua de boa Podia dar pra quebrar o vidro aqui, ó Não dá Tem um negócio de metal ali na frente Já me atrapalhando Aqui também Pra gente reviver O clássico dos cinemas Eu vou voltar pra cá Zoar enquanto pode, né Nossa, olha as marcas de sangue, velho Na porta também Ai, caramba A gente tava aqui Voltamos pro início Tem um ponto de save em algum canto aqui Vamos tentar lembrar onde ele tava Pra chegar até lá Tá, silêncio agora Era lá em cima? Era, né? Tá iluminado Tô me sentindo só um pouquinho mais seguro Com esse machado Nossa Vamos lá Vamos salvar Encontrar a Mia Sobre escrever Sim Caras, eu acho que provavelmente Isso aqui foi parte da demo Vamos pausar aqui Pra eu terminar de falar Mas aqui é o jogo completo Ele vai adiante Mas eu vou parar por aqui Porque eu não tinha jogado nada ainda Foi meu primeiro contato Provavelmente vocês já viram em outros canais Comenta aí se vocês já viram ou não Mas eu queria passar pra vocês Minhas primeiras impressões com Resident Evil Agora do lançamento do jogo Foram as melhores possíveis Eu não tava esperando um jogo tão tenso assim E eu realmente fiquei tenso Eu fiquei sem o fone E muito tenso Imagina se eu tivesse com o fone Eu acho que eu não teria conseguido jogar Legal Por quê? Porque um jogo de survival horror Tem que passar Essa sensação de tensão Que o jogo conseguiu passar Pelo menos pra mim Tá promissor E eu acho que promete aí Ser um grande retorno da franquia Porque como vocês sabem No Resident 6 Os caras começaram a ir pro lado Do multiplayer online De ação frenética De vários inimigos Não foi muito bem E não é a cara de Resident Evil Então Espero que com esse Seja Realmente Algo Pra trazer de volta A glória De uma franquia Que a gente tanto gosta E que tá aí há tanto tempo Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado De novo Foi mal por ter Ficado sem o fone Mas O cagaço aqui É mais de 8 mil Mas a gente conseguiu Passar Tô orgulhoso Tô orgulhoso A gente tem que comemorar isso aí Valeu E a gente se vê Não sei se eu vou fazer mais não Não sei se eu vou fazer mais Mas a gente se vê Me segue nas redes sociais Continua vendo os vídeos do canal Deixa aquele joinha épico E tchau Agora é editar o vídeo Tem como editar sem fone Tchau 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 Tchau